Sétimo dia, Provérbios 7 Filho meu, guarda as minhas paralavas e esconde dentro de ti os meus mandamentos guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como menina dos teus olhos ata os teus dedos, escreva na tábua do teu coração dizei a sabedoria, tu és a minha irmã e a pudência chama de parenta para que elas te guardem da mulher alheia da estranha que lousageia nas suas palavras porque na janela da minha casa, olhando por minhas festas vi entre os simples, descobri entre os moços e moços a falta de juízo que a passava pela rua, junto à esquina e seguia o caminho da sua casa no quepúsculo da tarde do dia na tembolosa noite da escuridão eis que uma mulher lhe saiu a encontro com enfeites, prostituta de astúcia do coração estava alvoraçada, inquietada não provavam na sua casa os seus pés foi para fora, depois pelas ruas e as espeitando por todos os cantos e chegou-se para ele um beijou como face impudente lhe disse sacrifícios pacíficos tenham comigo hoje paguei os meus votos por isso saí do meu encontro a buscar delinquentemente a tua face e te achei já cobri a cama com cobertas de travesseiras com obras lavadas e linho fino do Egito já perfumei o meu leito com mirra e a óleos de canela vem, saciemos-nos de amores até amanhã alegamo-nos com amores porque o marido não está em casa foi a uma longa viagem levou a sua mão uma saquetel de dinheiro e voltará para casa só no dia marcado assim o seduziu com as palavras muito suave e a persuadiu com as desordias dos seus lados e ele logo segue como um boi e vai para um matadouro e como vai um sensato que castiga nas prisões até que a flecha lhe atravesse o fígado e como ave se apressa para o laço que não sabe armado contra a sua vida agora, pois, filhos, dai ao ouvido e dai, entendendo a tua palavra da tua boca não se desvio do caminho do teu coração não te deixe perder as tuas veredas porque há muitos feridos, derrubou e são muitíssimos que por causa deles derramam os mortos a sua casa é o caminho o inferno desce para as câmaras da morte querido Deus e eterno Pai que nesse dia, sétimo dia o Senhor dá entendimento da tua palavra e venha falar aos nossos corações com esta palavra e completando ela com o Espírito Santo Pai, é o que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém e amém meu irmão que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo se você não inscreveu no canal se inscreve aí diariamente uma mensagem direta dos céus tenha todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos amém